Você que tá acompanhando o nosso programa Conectados na TV, nós estamos aqui na Parque de Carvalho, no quilômetro zero. Vem aqui, mostra aqui, Leandro. Bem em frente, a distribuidora Gelomania, nosso patrão Dilcinei, Claudinei, fazendo aí a festa dos visitantes. Olha, gente, chega aqui, Leandro, pra mostrar pra você de casa, gente, um boi, uma novilha pra você que tá acompanhando o nosso programa 0800. Mostra ali, Leandro. Mostra ali, Leandro. Carne assando nesse momento aqui, olha, a gente nota que já tem muitas pessoas chegando por aqui. Um boi de graça aí, ofertado aqui pela distribuidora Gelomania. E você que tá assistindo o nosso programa, a festa dos visitantes, é aqui, na distribuidora Gelomania, na Parque de Carvalho, no quilômetro zero. Olha, muita gente por aqui, os pessoal já estão chegando por aqui. 0800, aqui o nosso patrão. Chega aqui, Claudinei, o nosso patrão, o manovilho, um boi de graça aí pros visitantes, pra população alenquerense. E daqui a pouco, com certeza, esse espaço que vai ficar pequeno, né, Claudinei? Com certeza, a expectativa é muito grande pra esse rádio. Todos os anos nós fazemos essa churrascada aqui pros visitantes, todos os amigos aqui de Alenquer. É uma satisfação muito grande nós estarmos recebendo toda alenquerense, todos da cidade vizinha na nossa cidade, gente. Muito bom. É um boinho aí pra gente comer o dia todo aí, se Deus quiser. Agora, Claudinei, o cara aqui só paga bebida. Ele vem de casa e diz, ah, vou tomar bebida de graça também, boi, só é carne. É, só carne, churrasco é de graça, a bebida não, a bebida aí é um precinho sensível pra todo mundo. A festa tá só começando. Só começando, só começando. Tá aí pra vocês acompanhando o nosso programa. Mostra ali, Lado, mostra ali. Olha ali, olha a carne assando aí, só na manha, aqui na parra de cavalo, no quilômetro zero. O pessoal ali, olha, o pessoal já só abolando a faca ali, só na manha. Um boi pra você que tá assistindo o nosso programa. Olha a movimentação, olha a movimentação. Chega pra cá, vamos conversar ali com o nosso patrão, o Dilcinei também, que ele tá só de Mutuga aqui acompanhando. A gente vê que esse espaço aqui, a Dilcinei, vai ficar pequeno. Muita gente, daqui a pouco as pessoas estão chegando, ainda mais sabendo que tem um boi aí assando de graça. Venha pra cá, venha pra cá, para a Gelomania, que você vai comer boi bem assado e cerveja gelada. Cerveja não vai faltar, né? Com certeza não. Dá uma filmada aqui, mostra aqui como é que tá o nosso estoque aqui, ó. Mostra aqui, Leandro, mostra aqui, mostra aqui. Mostra aí, olha, isso tudo só é pra hoje, né, Dilcinei? Tudo só pra hoje. Aí, muita gente chegando, inclusive, esse espaço aqui, eu não tenho nem dúvida, vai ficar pequeno. Não só as pessoas que estão chegando e também a população. Depois que vê essa carne aí maravilhosa assando, mostra ali, Leandro, mostra aqui. O corte aí, mostra o corte aí, essa tá no ponto, né? Tá, Marcelo, com certeza tá no ponto. Tão esperando todos os visitantes logo mais, que vão chegar aí, Oristiminã, Óbidos, Monte Alegre. Pra vir, pra vir compartilhar, comer essa carne gostosa aqui com a gente. Aí, pra você acompanhar nosso programa, nem a prefeitura dá boi de graça, mas aqui a distribuidora Gelomania fazendo bonito. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, conectados na TV. E vai ter atrações também, vai ter música ao vivo hoje, né, Dilcinei? Daqui a pouco temos o Gilvando Costa aqui. O Helder Lemo já tá presente aqui pra fazer um ao vivo pra gente. Vamos fazer um negocinho bem legal aqui na frente. Você então, que além do cara não pagar nada pra comer essa carne, vai ouvir uma música 0800 também? Com certeza, com certeza. Aí, pra vocês, é como chega aqui, Helder, esse aqui canta muito. Helder Lemo, esse é nosso parceiro. Por esse outro lado, Helder Lemo, daqui a pouquinho, com certeza, você vai mandar todas. É a melhor festa do Rai, né? Porque o cara chega, já vai comer uma carne 0800. Já vai ouvir uma música com os melhores cantores aí, Helder Lemo, Gilvando Costa, de graça? Com certeza, daqui a pouquinho, muito forró, muito sertanejo, muito arroz sertanejo. Carne assada de graça, na empresa que mais cresce em Alenquerque, que é a Gelomania. E você não pode ficar de fora dessa. Venha participar, que a festa é aqui, Gelomania. Vamos levar aí até a hora que Deus quiser. Agora, Helder Lemo, pra finalizar, é o seguinte. Vamos ficar no teu clima aí. Faça uma parinha pra gente aí, de uma música bacana. É contigo, Abronca. Resolve aí. Ei, a ela, minha vida, fui afeto, fui saída. Vem aqui pra Gelomania, pra comer carne assada e tomar um pouco dessa pinga.